E aí família, tudo verde com vocês, estou aqui nessa noite de sexta-feira para atualizar aí, tem algumas coisas para a gente falar, inclusive informação sobre o verdão, então já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ative também o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo, belezinha? E gente, vocês estão afim aí de antecipar 5 anos do FGTS de vocês? Isso mesmo, sabia que tem como? Tem como, a Mais Ágil vai te ajudar com isso, eu vou deixar aqui embaixo o contato da Mais Ágil, chama o pessoal lá, fala que você quer antecipar aquele dinheiro que está lá parado, você nem sabia que podia utilizar e você pode viajar, pagar uma conta, o dinheiro é seu e o direito é seu, belezinha? Então chama lá o pessoal da Mais Ágil. Gente, Libertadores pode parar, o que está acontecendo? Eu vou explicar, tá? Antes eu queria trazer aqui um pouquinho da fala do técnico, do Juazeirense, que vai amanhã o jogo, primeiro jogo, né, desse confronto entre Palmeiras, pela Copa do Brasil, entre Palmeiras e Juazeirense, o jogo vai ser em casa, como eu já havia dito, mas na Arena Barueri, porque o Allianz Parque vai ter show, eu não vou estar presente, tá? Tem um aniversário, nem sei se eu consigo postar pós-jogo pra vocês, como de costume, já vou pedindo desculpa já de agora, que vocês estão acostumados aí com o meu pós-jogo, se eu conseguir eu posto, se não, já vou pedindo desculpa que vocês sempre ficam esperando, de qualquer forma, dá uma corrida no canal depois pra saber se eu postei mesmo o pós-jogo ou não. É, o técnico, né, falou que respeita o Palmeiras, que é uma equipe muito difícil, é o atual campeão da Libertadores e tudo mais, mas que quando ele jogou contra o Vasco, eles achavam que iam jogar atrás, mas que ele pode propor o jogo e ele vai fazer isso, né, porque ninguém ganha antes, ninguém perde antes, o jogo é jogado. Eu não vi nada demais, eu vi a torcida do Palmeiras comentando sobre esse assunto, falando que ele desrespeitou o Palmeiras, eu não concordo com isso, tá? Eu acho que ele não falou nada demais aqui nessa fala, ele apenas quis dizer que ele vai tentar se impor contra o Palmeiras. Querendo ou não, gente, é o jogo da vida pra eles, vocês estão entendendo? Se eles ganham no Palmeiras, se ele ganha no Palmeiras, consegue a classificação no Palmeiras, imagina a visibilidade que não vai dar pro Juazeirense. E outra, são dois jogos só, então ele vai tentar de tudo, né, ele vai pro tudo ou nada. Tanto que o segundo jogo que seria na casa deles lá, enfim, não vai ser, eles mandaram, eles mudaram, né, venderam o mando de campo. Então, ele vai tentar o que ele pode, ele vai dar o seu melhor e vai tentar ir pra cima do Palmeiras errado e ele não tá. Basta o Palmeiras querer jogar, porque tecnicamente o Palmeiras vai enfrentar uma equipe mais fraca, né, só que eu morro de medo das parmeiradas, né. Então, se o Palmeiras jogar o que sabe, o Palmeiras ganha fácil aqui, ganha lá. Tá, respeitando sempre o adversário, eu não gosto de desmerecer o adversário por conta disso, realmente o jogo é jogado e não vi maldade nenhuma nessa fala dele, tá. Ele vai tentar fazer o que ele acha que tem que fazer contra o Palmeiras e tá legal. E o Abel também vai propor o seu jogo aí contra eles e tudo lindo, tá. Ele não desrespeitou o Palmeiras. Muita calma nessa hora aí, torcida do Verdão, belezinha? Agora, sobre por que a Libertadores pode parar e tal, é o que tá acontecendo. Eu trouxe um vídeo de manhã, pra quem não assistiu, vai lá no canal, volta no canal aqui de manhã, o vídeo que eu postei, falando sobre os atos que estão acontecendo na Libertadores e tudo mais, racismo, briga de um lado, briga do outro, jogaram um sinalizador lá, machucaram uma criança, um idoso, eu falei em detalhes hoje no vídeo, e não é a primeira vez que acontece ato de racismo, aconteceu contra o Palmeiras, aconteceu contra o Corinthians, aconteceu contra o Flamengo, aconteceu contra o Bragantino, entre tantos e tantos e tantos, tá. Só que parece que desse ano a coisa piorou, né. A gente sempre viu os atos acontecerem, mas parece que esse ano tá sendo pior ainda. E aí, inclusive a Comembol hoje postou uma nota dizendo que vai fazer algo, tá. O que acontece? Qual a ideia deles? Por que que entra, pode paralisar a Libertadores? É que assim, eles querem pegar uma ideia que a FIFA colocou lá em 2019, que chama o seguinte, três passos contra a discriminação. O jogo pode até ser suspenso pelo árbitro, se necessário. Cássia, mas como assim? Não entendi, eu vou tentar explicar aqui pra vocês certinho. Peraí, deixa eu achar aqui, achei. Ó, em 2019, a FIFA, ela criou um passo a passo a ser seguido pela equipe de arbitragem. Como funciona? Em caso de manifestação racista de torcedores, no primeiro, no primeiro jogo fica paralisado e avisos, tipo assim, alto-falantes, né. E aí, eles pedem pra parar com as ofensas. Caso não aconteça, na segunda vez, os jogadores, eles descem pro vestiário e é alertado novamente. Caso continue, persistam, o jogo é suspenso com os minutos ali, né, jogados já e marca pra uma outra data, tá. Então, é isso que acontece. A única, que eu tava inclusive lendo aqui a matéria, a única dificuldade que a Comembol está encontrando é que aqui, eles, eles, eles criaram isso pra, pra quando tá a torcida toda gritando ali no estádio, tem um grupo gritando, é fácil identificar. Eles acham que não serão fácil fazer a identificação de apenas um, um torcedor, como foi feito no jogo contra o Corinthians, né, que o cara saiu de lá ao Gemar, que até fiquei indignada, que pagou fiança, tá na rua. Então, eles acham que isso vai ser difícil, mas eles estão estudando aí algo muito, uma punição severa pra que esses atos não aconteçam. Parabéns a Comembol que se posicionou. Pra mim foi tarde, né, porque não é a primeira vez que acontece. Então, vão fazer, vão tentar fazer algo e vão tentar pegar aqui essa medida que a FIFA adotou lá em 2019. vão tentar jogar pra Libertadores, pra Comembol, pra que essa punição aconteça também, pra que o jogo seja paralisado, enfim, até mesmo suspenso, caso necessário. O difícil vai ser você achar um torcedor no meio de 30, 40, mas aí é que entra o trabalho da polícia, né, das pessoas que estão ali, os próprios torcedores, porque se eu vejo um cara, um torcedor de Palmeiras, sendo racista, eu vou dedurar, tá entendendo? Porque eu vi aqui comentários, as pessoas falando mimimi, o que eu falei de manhã, o que que é isso, gente? Sabe? Eu não sei se eu fico indignada com os atos ou com a mentalidade das pessoas, em pleno 2022, as pessoas falando que é mimimi, falar de racismo, isso acontecendo ainda, cara, eu fico indignada com isso, sabe? Então, não é mimimi, a gente tem que dar uma atenção pra isso, sabe? A gente tem que realmente fazer algo e a Comembol vai agir. E é o mínimo, é o mínimo, é o mínimo. Parece que até o próprio River vai pagar, acho que uma multa, se eu não me engano, de 150 mil, algo do tipo, por conta de um torcedor que teve esse episódio aí no jogo contra, esqueci quem, não lembro se foi o Fluminense, Bragantino, não lembro quem foi que jogou contra o Grêmio, não, Grêmio não, o Grêmio não, o Grêmio entrou na Libertadores. Nem lembro qual foi o time, enfim, só atualizando vocês mesmo, o que a Comembol pode vir, as medidas que a Comembol pode tomar aí por conta desses atos e de tudo que vem acontecendo. Quero saber a opinião de vocês, apareço aqui com mais promoções do Palmeiras assim que tiver, caso eu consiga, como eu falei no comecinho, eu gravo o pós-jogo amanhã. Palmeiras, será que joga com um time misto ou será que o Palmeiras vai com força máxima? O que vocês acham? Acho que o Palmeiras vai com força máxima, né? Deixa aqui nos comentários, porque é decisão, são dois jogos, só não adianta bobear e achar que resolve lá, tem que fazer o serviço de casa. Tamo junto, Palmeiras, deixa eu placar aqui embaixo, vejo vocês, se tiver mais promoções do Palmeiras, até mais. Um beijo, um abraço e avante palestra. Um beijo, um abraço e avante palestra.